Tu não vai em cima da moto, pô, tá empurrando Olha aqui, ó, chegamos na ponte Agora vamos atravessar aqui devagarinho Ponte no meio da mata Só pra... recordando aqui pra dar uma olhada aí, ó Mata, mata, mata as vidas Tamanho das árvores aí, ó Aí lá vai o Cristiano aqui na... Na missão Não, a moto tem que ir do lado ali, ó Andai, deixa eu levar esse capacete aqui Andai, ó Tem um garapézinho Garapézinho fraquinho, mas dá Tomar um banho Arraio com a boca aqui Que é só lama embaixo Vacilou A moto afoga na lama Ó, ainda tem uma trilhazinha legal aí pra frente ainda pra percorrer Aqui já caiu um caboclo aqui, que a pontinha tá quebrada Ó Já foi pra água aqui, já E assim vai E assim vai Só na manhosa Ó, dois macaquinhos gritando pra ali Ó, dois macaquinhos lá Vamos chegando aqui do outro lado Tá perto já lá Terra vista, terra vista Pronto Chegamos aqui do outro lado Graças a Deus tudo tranquilo Tá aqui o garapézinho Esse aqui é melhor Só o filé Só o filé O garapézinho aqui O garapézinho no meio Do nada Aí, ó São luxo Agora o cristiano vai tomar mago aqui Igual o cavalo Uma mago que Deu uma suada aí Mas é isso mesmo Isso é a vida